Eu, que não queria mais acreditar No amor Vi você chegando devagar Levando a dor Fica até difícil acreditar Que você chegou Trazendo esse sorriso de menina Me encantou É o anjo que pintou o meu céu E nesse mar de gente Você virou O meu mel Em cada momento eu me lembro Que o desejo que eu trago no peito é você Meu anjo do céu Em cada momento eu me lembro Que o desejo que eu guardo no peito é você Me encantou o seu mel Em cada momento eu me lembro Que o desejo que eu trago no peito é você Meu anjo do céu Em cada momento eu me lembro Que o desejo que eu guardo no peito é você Meu anjo do céu